Encontro com o Esporte Oferecimento Troller, Contabilidade e Acessoria Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte nesta quarta-feira, quarta-feira de cinzas Pois é, a festa passou, pelo menos para a maioria Aqui para a gente não, ou melhor dizendo, aqui o esporte sempre foi destaque Tanto é o interesse este, que hoje a gente traz aqui Nossos estúdios, mais uma vez, Clayton Varros O X, coordenador do Bira Vamos deixar Bira por início Tudo bem, vindo bem mais uma vez, X Tudo bem, agradeço o convite, né, para nós do Bira É importantíssimo esse momento para divulgar cada vez mais O trabalho realizado pelo nosso basquetebol aqui, cidade e região como um todo Pois é, o nome vai seguir, Univartes Florestal Alimentos Bira É, a equipe adulta, né, vamos deixar claro, né, também É, Univartes Florestal Alimentos Bira Com patrocínio, com patrocínio direto, né, da Prefeitura Municipal de Lajeado E mais, Kikão, a Construtora Diamond, o Hotel Imperatriz, né, Show dos Esportes São apoiadores Unimed a partir desse ano Então estamos tentando aumentar cada vez mais o número de parceiros do projeto Pois é, Gasparotto, carnaval sempre muita festa, festa, mas para quem vive com o do esporte não para, não é mesmo? Não para, Rodrigo A gente convidou o X justamente para a gente falar um pouco dessa retomada dos trabalhos, né, aqui com o basquete Mas eu tenho algumas dúvidas, X Rodrigo falou em quarta-feira de cinzas, né, então nós temos que sair agora dessas cinzas aí E partir com um novo grupo, já que nossos jogadores, muitos deles, inclusive dois destaques aí Que é o Leandro Bubbles e o Ícaro Parisotto, né São que foram jogadores muito importantes para a nossa conquista do Teta Campeonato Ou eles vão estar atuando nessa temporada lá junto com a equipe do Santa Cruz Corinthians Como fazer para manter um grupo de qualidade, já que as equipes todas estão de olho nesses jogadores Porque fizemos um grande campeonato Como fazer agora? Buscar aonde esses atletas agora para nós manter a hegemonia do basquete aqui em Lajado? Nós, como tu colocaste, né, nós tivemos assim, nós conseguimos manter somente, fora os meninos da base O Cauê e o Crisio, que é da cidade, né Então, num primeiro momento a gente fica, como eu dizer assim, preocupado Mas não adianta, a preocupação é só alguns instantes ali, tu tem que arregaçar as mangas e trabalhar Então, começamos a buscar, primeiramente, no mercado brasileiro Não só mercado gaúcho, como brasileiro como um todo Está jogando NBB, quem joga NBB, mesmo depois que a equipe cair fora, não pode participar da Copa, da Copa Brasil Então, o que fizemos? Buscamos alternativas Alguns no mercado brasileiro que não estavam jogando E atletas que estão voltando da Europa Atletas que estão fora do país, brasileiros também E que voltaram no final do ano, né Já estava o NBB em andamento, não conseguiram entrar em equipes E, por um lado, estão usando de que forma? De vitrine Vieram para cá, digamos, com um valor abaixo de mercado Para tentar fazer um bom Copa Sul Sonhamos com a classificação à Supercopa E aí, quem sabe, ou nós damos um pulo a mais em 2012 Ou eles entram no mercado do NBB Bom, essa renovação X, ela passa, então, assim, quase que na totalidade Porque citaste dois jogadores, que é o Christian Paniza e o Cauê Versola Que a gente já tinha conversado Inclusive, nós já tínhamos anunciado aqui no Encontro com o Esporte Que ele estaria no grupo E o restante dos jogadores, então, nós vamos... E o Pitu, o treinador, ele está também trabalhando Pitu mantido no primeiro momento, né Sim, o Pitu... Toda condição técnica, né Como ele vê essa situação já Que na temporada passada, quando a gente entrevistou ele Ele disse que vinha para Lagiado Em função do grupo para ser campeão E hoje nós estamos fazendo uma renovação do plantel E os principais jogadores estão aí no nosso principal adversário aqui na região Vamos para o Paris, então Primeiramente, se ontem à noite a gente conversou com o grupo definido E ele está muito empolgado para começar os trabalhos Para ver se na prática, assim como era uma preocupação no momento anterior Se na prática a equipe vai dar o resultado do que ela está no papel Isso é normal em qualquer esporte, em qualquer equipe Outra questão Eu poderia até te fazer um comparativo Manuil já saiu daqui, foi NBB Veio quem? Manuilzinho Irmão do Manuil Ah, o irmão do Manuil é um pivô de 2,8 Está no Chile Ah, se tu entrar no YouTube aí, Marcos Egídio Aparecer vídeos dele, né Tá? Então foi a própria indicação do Manuil e de empresários Vai qualificar o grupo Veio no lugar do André Um garoto que foi para o Mundial em 2007 juntamente com o Cauê Que estava na Espanha Um menino de 23 anos De 2 e 3, um menino forte Para baixo Por lugar do Bubus Que com certeza na minha avaliação será a maior perda Tá? Veio um garoto que estava 5 temporadas na Espanha e na Itália Chama-se Vinícius Né? Manteve Cristian Manteve Cauê Voltou Júlio Tu não deve lembrar Rodrigo deve lembrar Júlio é um rapaz de Porto Alegre Que não jogou NBB por opção dele Optou em estudar É um profissional da área de educação física Foi campeão no primeiro título do Bira Em 2006 E era o melhor jogador que nós tínhamos Então o Júlio agrega, sem dúvida alguma Armadores Vem um armador que jogou contra nós em Videira Na Copa Sul O Sul Brasileiro Tá? Um armador que no jogo Fez 22 pontos contra nós Exímos chutador de bola 3 pontos Né? Um outro armador nós não podemos divulgar ainda Negociação Tá? E tem mais um pivô Que ainda nós estamos segurando para divulgar Então eu te diria assim ó Que é um plantel Tão qualificado Quanto o outro Sem dúvida alguma E com mais opção ainda De rotação de jogadores Pois é Eu acho que a gente fez a brincadeira De cinzas Né? Eu acho que das cinzas O Bira já saiu no ano passado Né X? Eu acho que ao projetar a disputa Não apenas do estadual Mas também da Copa Sul E de outras competições Visando quem sabe até mesmo a volta Para o NBB Já é um avanço Para o Bira Já é um... Claro que sem dúvida A gente fica preocupado Ao ver que alguns destaques Da nossas equipes Vão estar quem sabe Nos adversários Dentro desse desafio Mas que boas notícias Que tu nos traz aí E duas questões bem simples assim O Leandro O Bubos Quando ele veio jogar conosco Ano passado Ele veio porque Caxias Não deu emprego Para ele O que aconteceu esse ano? Santa Cruz conseguiu um emprego Na Pioneer Para o Bubos Então não foi Desleixo do Bira Ou uma vontade do Bubos O Bubos é uma pessoa Com uma cabeça Vamos dizer assim Um cara fora de série Uma pessoa extraordinária Tanto na quadra como fora Uma pessoa com metas de vida E ele chegou a uma conclusão Que não quer depender do basquetebol mais E os caras deram emprego na Pioneer Carteira assinada Dez meses E no final do ano Uma avaliação do Bubos Funcionário Para uma possível Crescimento da empresa Então com o mesmo salário Que ganhava aqui Então ele não teria dúvida Nós conversamos por telefone Ícaro está indo embora em agosto Para os Estados Unidos O que que pesou? Pesou a questão sentimental de Santa Cruz Ele é natural de lá E os outros dois garotos Vamos pensar assim Os outros dois garotos O que vem é melhor Não tenha dúvida alguma Olha X Pelo tudo que tu falaste A diretoria Comissão Técnica Agiu rápido Buscou então Reforços de qualidade Para suprir As carências dos jogadores Que acabaram deixando E a gente só tem Então Parabenizar E agora Apostar nesse novo grupo Para que dentro Dessa copa sua E a gente consiga Fazer uma bela trajetória E encaminhar a equipe Para o estadual de basquete É uma pena Que esse exemplo Que o X deu Da questão do Google Ainda seja A prevaleça Nos esportes amadores Não amadores A gente tem que dizer Que são amadores Sim porque É um exemplo Quase que 90% Dos atletas Hoje de basquete Vôlei Não dependem Apenas desse esporte É uma minoria É uma minoria Que sobrevive disso Com altos salários Desculpa até cortar Mas a gente A gente define hoje O esporte meio E o esporte fim Muitos atletas Permanecem Um pouco tempo No esporte fim Que é viver Do esporte E tem que Trabalhar no esporte Meio Ou seja Usar desse talento Dessa produtividade Sua dentro De determinado esporte Para terminar Uma faculdade Ou para complementar Sua renda Com um trabalho Que conseguiu Também Através Da sua produtividade Do esporte Muitas vezes Bom Rodrigo Seria importante A gente salientar Então já que nosso tempo Está se esgotando Que o Bira Tenta então Na sexta-feira Fazer a apresentação Desse novo grupo Com o Pitu Aqui em Lajado Sexta-feira E também o primeiro jogo Que ia ser Diante do Santa Cruz O X nos falava Aí fora do ar Que o Santa Cruz Conseguiu Transferir a partida Então não vai ser Mais no dia 14 A partida Diante do Santa Cruz E teremos como adversário Então uma equipe Do Paraná Campos Morão É Nós jogamos Na Se não me engano Na sexta Com o Campo Morão E não sabem Quando a Maringá E uma Uma última Ponto Que eu gostaria de ressaltar Acho que os jogadores Base que nós não falamos E que na nossa avaliação É fundamental Fernando Dinho Fernando Reis Que também Conseguiu uma representação Em Franca Na área calçadista E abandonou E abandonou o basquete Olha Abandonar o esporte Que era um dos destaques Da equipe Porque não encontra Meios de sobreviver Apenas do basquete Ou até mesmo Conciliando o basquete Com uma outra profissão É lamentável Isso para o esporte brasileiro Que ainda busca No esporte Como vôlei Basquete Um rendimento Que se aproxime um pouco Quem sabe Do futebol Pelo menos na questão Para os atletas A gente vai para um rápido intervalo E daqui a pouco A gente volta aqui Com o X A gente segue com ele Vamos ter outros assuntos Porque hoje é dia de Grenal Amanhã tem dia de Lajadense E daqui a pouco A gente está de volta Começou o maior show De elegância E preços baixos Da cidade Começou a liquidação Teva São descontos especiais De até 50% Nos melhores artigos De moda masculina As ofertas São imperdíveis Pois se o Teva Já tem o melhor preço O ano inteiro Imagine agora Na liquidação Você não pode perder As vantagens Da liquidação Teva Basta comparar Que você vai comprovar Quem compara preço E qualidade Só compra na liquidação Das lojas Teva Se você procura auxílio Para contabilidade Para contabilidade Ou assessoria empresarial Você precisa de uma empresa Com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada Pronta para atendê-lo Troller Contabilidade e Acessoria Na Benjamim 831 No centro de Lajado Fone 3714 4033 Outro 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 Legenda Adriana Zanotto